Eu sou o Esnobre, esse é o The Frogs, edição sinfrona e porra. Mano, que merda foi aquele Homem de Ferro 3? Que porra foi aquela? Me explica agora, por favor. Cheguei do cinema agora, tô simplesmente revoltado pra caralho por uma série de motivos que me levam a pensar que talvez Iron Man 3 foi o pior de todas... Digo mais, foi o pior filme recente da Marvel, maluco. Porque que merda. Vamos por partes, vamos por partes aqui. Primeiro de tudo, aquele... E antes de mais nada, já devo deixar claro aqui que este vídeo se você não notou pela descrição, pelo conteúdo, pelo teor do vídeo vai ter spoilers se você não viu o vídeo, se você não viu o filme ainda por favor, não assista porque eu vou entregar certos plot points pra você que talvez estraguem a sua experiência cinematográfica se você ainda tiver afim de assistir essa bossa, vai se arrepender me ouve, maluco. Mas olha lá, vamos por partes. Agora que eu já expliquei pra vocês que vai ter spoiler, fecha essa merda se você não viu o filme ainda, vamos entrar nos problemas que eu vi em Homem de Ferro 3. Primeiro de tudo, que porra, maluco, que merda foi aquela com o Mandarim? Mandarim é um dos personagens, um dos vilões mais clássicos do Iron Man. Eu tava esperando que o Mandarim fosse trazer uma coisa um pouco diferente porque nos dois primeiros filmes do Homem de Ferro o vilão era simplesmente um outro cara numa armadura era um Homem de Ferro do mal então isso é um pouco sem graça e eu tava esperando uma coisa uma coisa muito mais foda pra esse terceiro filme e no final das contas o Mandarim, maluco, caralho, maluco o Mandarim era um ator contratado pelo real vilão da porra do filme um herói, olha só, caralho, maluco no trailer o Mandarim tinha aquele... aquela entonação foda ele parecia ser... tava prometendo ser um super vilão foda pra caralho inteligente, mais misterioso, esse tipo de coisa e no final das contas o maluco era um ator contratado velho, parece coisa da pegadinha do Sérgio Malandro parece que... ah meu Deus do céu, parece que eu tô desgraçado na minha cabeça como é que eles... mano, eu tava no cinema quando essa revelação acontece que o cara é simplesmente um ator que foi contratado um ator lá que tava... tava passando por maus bocados o vilão do filme o contratou, fizeram uma cirurgia plástica pra que ninguém o reconhecesse e ele pintou do nada essa figura de um... um terrorista ala Osama Bin Laden e você pegar um ator foda pra começo de conversa que é o Ben Kinsley que ultimamente só faz papel de vilão, mas enfim e você colocar ele pra um personagem pra interpretar um personagem foda que é o Mandarim e aí no final das contas ele era simplesmente um ator representando um terrorista pra atingir os propósitos do super vilão de verdade por trás da coisa eu fiquei... cara, eu tava no cinema o cara que sentou atrás de mim essa foi a visão que ele teve foi isso que ele viu por uns 20 minutos depois que rolou essa revelação do Mandarim foi um desperdício do caralho foi uma passada de perna no espectador que foi lá querendo ver o Mandarim no final das contas não tinha Mandarim porra nenhuma eu fiquei simplesmente revoltado o tempo inteiro eu pensei não, isso aí é um truque vai ter aí uma segunda uma segunda reviravolta e aí você vai ver que realmente o Mandarim era o Mandarim e não foi nada disso foi uma safadeza com a minha cara, maluco eu paguei pra ver a porra do Mandarim e não tinha Mandarim outra coisa, o pacing do filme, que é o ritmo, tá lá o filme de ação, aventura, fome de ferro e tal e de repente acontece um ponto na trama em que é tipo o plot, a história bate numa parede de concreto até ela para, é o momento em que o Iron Man toma um cacete do suposto Mandarim e ele tem que fugir, ele se esconde lá numa cidadezinha do caralho e encontra convenientemente um moleque que manja das putarias eletrônicas um molequinho de 8 anos que acaba sendo o Robin do Iron Man, maluco por metade do filme é o Robin do Iron Man eu fico fazendo piadinha um com o outro mas que desgraça da minha vida, maluco essa porra desse filme que merda é essa? o pacing foi um caralho teve um plot twist mentiroso que eles mataram a Pepper mas aí do nada ela volta e tá de boa não deu nada eu fiquei revoltado também porque eu achei, quando ela, tem a cena que ela caiu no fogo se você viu o filme, você sabe do que eu tô falando se você não viu o filme, você devia estar assistindo esse vídeo mas ela caiu no fogo, eu pensei sabe o que que foi? eu tô achando que a Gwyneth Paltrow não queria mais participar dessa franquia eu acho que ela já tava de saco cheio, né? e não renovou o contrato para os próximos filmes e simplesmente falou não, mata o personagem dá uma morte bacana pra ela pra motivar o Tony e tal e aí eles não me deram nem isso eles me deram o choque de morrer a porra da Pepper aí do nada ela aparece de volta e ela falou não, é porque o cara me injetou com as paradas eu tô aqui com superpoderes mas é de boa, não dá nada o superpoder que deixava o cara maluco deixava o cara explosivo no filme inteiro foi isso que estabeleceu aquela parada e de repente não, eu tô com as paradas aqui eu tô pegando fogo aqui mas você, você, você manja dessas coisas você vai me consertar, né? é isso e fica por isso mesmo a menina esquece esse plot point supostamente importante Tony Stark do nada essa que deu uma agonia o final do filme ele desconstrói o personagem do Tony Stark ele explode todas as armaduras dele porque a Pepper tá de saco cheio porque ele só dá atenção nas armaduras que é uma reclamação maluca essa é uma reclamação retardada é como se fosse tipo a minha mulher tá chateada porque eu tô muito na internet muito tempo na internet muito tempo no celular e eles tentaram eu acho que eles tentaram fazer isso pra identificar que o cara que tivesse uma posição de tipo eu sou nerd de computador de videogame eu de gadgets eu dou muita atenção pra essas merda e minha mulher não gosta eu acho que eles fizeram isso pra tentar fazer essa identificação de gente na plateia que se encaixa nesse perfil mas pra mim ficou ridículo porque as armaduras não são brinquedinhos do cara como eles tentam eufemizar é uma parada extremamente de alta tecnologia a qual ele usa pra defender o mundo dos Estados Unidos não é uma coisa trivial ai eles ficam vendo eles ficam brincando com essas armaduras ai eles tentaram forçar uma identificação entre o meu hobby trivial de ficar na internet o tempo todo com um cara que tem uma armadura praticamente qual o termo que tem uma inteligência inteligência artificial que se move por ai por si própria não colou não colou não colou eu simplesmente não aceitei essa porra no final de tudo caralho isso que olha isso no final de tudo todo o personagem do Homem de Ferro existe porque ele pegou estilhaços de bomba no coração e não é impossível remover os estilhaços os médicos cirurgiões são incapazes a única pessoa que conseguiu dar um jeito foi o Tony Stark que não tem treinamento médico nem nada ele criou um eletroema que atrai os estilhaços e não deixa eles viajarem pelo coração e fuder o coração dele de dentro pra fora tudo bem só que aí no final do filme como ele já tá se desconstruindo como Iron Man ele explodiu as armaduras tudo a pedido da Pepper né aí ele vai e ele finalmente faz a cirurgia pra tirar o arc reactor né do peito e tirar os pedacinhos estilhaços quer dizer que passaram assim o primeiro filme é de 2007 vamos supor que o filme também se passa em 2007 então seis anos depois é aquele sabe uma coisa vou tirar esse negócio do meu coração vamos falar com um cardiologista vamos finalmente resolver esse negócio como assim velho do nada ele finalmente decidiu resolver esse pequeno problema do nada só pra que se encaixasse no final da narrativa fechadinha bonitinha de que não o Tony Stark está praticamente desistindo de ser o Homem de Ferro no final ele fala eu sou o Homem de Ferro como quem diz a despeito do arc reactor dos estilhaços que me tornaram um super herói das armaduras da minha casa minha mansão uma mansão N praticamente cheia de de brinquedinhos e traquitanas ele abriu mão de tudo e falou não mas eu sou o Iron Man mesmo então como se como eu falei como quem diz a despeito disso tudo o Iron Man sou eu eu posso ser o Iron Man sem essas coisas é muito do nada o cara seis anos depois falar não que se mais uma coisa vou tirar esses estilhaços do meu coração acho que já deu já deu né não faz sentido isso vai tomar no cu aí vai ficar com um buraco no meio do peito que vai tomar no cu eu quero meu dinheiro de volta tô revoltado a venda de os dois vai ter que ser muito bom pra eu aceitar essa porra não teve mandarim Pepper morreu e voltou de uma forma gratuita seria melhor ela ter morrido logo ali mesmo porque foi muito assim ah agora tipo todos os pontos tipo deu final feliz pra tudo e fala nisso tem uma parte no filme caralho tem uma parte no filme que eles revelam o plano né do vilão de verdade não mandarim pro vice-presidente né e aí o vice-presidente simplesmente ah não faz nada e você entende ah ele tá no bolso dos vilões também e aí assim cara eles conseguirem convencer o vice-presidente a entrar no plano deles pra atacar americanos pra matar o presidente teria que ser um motivo assim inacreditável né e o filme te dá assim dois segundos de explicação na tela aparece uma garota lá que eu suponho que foi a filha dele não houve uma grande explicação ele se abaixa lá pra dar um beijo lá numa garotinha que tá na queda de rodas presumo que era a filha dele não tava mais pressionada nessa parte que eu falei e aí a câmera dá um pen pra baixo e você vê que ela não tem uma perna então foi isso a menina não tem uma perna o cara decidiu atacar americanos matar o presidente só pra dar uma perna pra filha como assim velho você vai matar gente você vai se colocar nessa posição de provavelmente ser morto se fosse pra salvar a vida da filha até que entendo ainda assim é uma forçada de barra mas eu entendo mas só porque a menina não tem uma perna e prótese que merda vai tomar no cu eu tô com muita raiva dessa porra desse filme se você não viu esse filme e tá assistindo esse vídeo ao contrário das minhas do meu da minha sugestão de que você não assista caso você não tenha visto esse filme ainda não assistam não gastam dinheiro com essa merda vai sei lá vai ler um livro vai fazer qualquer outra coisa vai assistir o Faustão vai assistir o Faustão que foi melhor do que aquela pegadinha do malandro do mandarim de repente é um ator bêbado maluco vai tomar no cu maluco eu tô muito revoltado aqui eu tô revoltado eu tô revoltado maluco foda-se foda-se tudo esse filme foi a minha pior decepção do mês de abril pelo menos mês de maio não estamos em maio já pior decepção de maio não vou dizer que foi o pior filme do ano ainda porque ainda tem muitas pedras rolarão ainda mas nesse mês de maio essa foi a vez que eu estou com mais raiva é isso aí gente até a próxima ó